Ah, senti no seu olhar que o que me falaram é verdade Eu quero mesmo é provar, gosto de ser o assunto da cidade Eu sei que fingi, mas sou louca não, é que eu me amarro numa confusão Sou sempre foco de toda atenção, presta atenção Eu vou fazer cena, até você achar que eu também tô afim Eu sei que eu sou problema, mas quando eu te tocar você vai ver que vale a pena Eu vou fazer cena, até você achar que eu também tô afim Eu sei que eu sou problema, mas quando eu te tocar você vai ver que vale a pena se entregar pra mim Se entregar pra mim, vem devagarinho Quem olha até pensa que é fácil assim Se entregar pra mim, vem devagarinho Eu gosto mesmo é de um burburinho Oh, off-ho Oh, off-ho Oh, off-ho Se essas paredes não tem mais ouvidos Não tem problema eu falo por elas Ser comentada nunca foi castigo Eu quero ser conversa de janela Eu vou fazer cena Até você achar que eu também tô afim Eu sei que eu sou problema Mas quando eu te tocar você vai ver que vale a pena Eu vou fazer cena Até você achar que eu também tô afim Eu sei que eu sou problema Mas quando eu te tocar você vai ver que vale a pena Se entregar pra mim Se entregar pra mim Bem devagarinho Quem olha até pensa que é fácil assim Se entregar pra mim Bem devagarinho Eu gosto mesmo é de um burburinho Eu gosto mesmo é de um burburinho Eu gosto mesmo é de um burburinho